Como era o Schumacher no dia a dia? Cara, era um cara super divertido, adorava meus amigos. Um cara que... as pessoas falam assim, como é que... Eu comecei a beber muito tarde, a verdade seja dita. Eu com 23 anos de idade, bebi um copo de vinho. Minha primeira vez que eu bebi um negócio. Eu era tão certinho que eu tinha medo do meu pai falar alguma coisa, que ele ia me tirar o kart, não sei o que. Eu nunca me interessei, nunca tinha... E foi com o Schumacher. O Schumacher era um cara excepcional. Ele chegava no lugar, chegava com o avião dele. E aí ele ia lá e comprava um vinho do mais caro. Bem, aí ele ia lá e falava assim, agora me tragam a família toda dos vinhos, a sequência. Então o vinho custava 400 dólares, aí tinha o vinho que era irmão menor, menos não sei o que, custava 10. E ele falava, cara, isso aqui tem o mesmo poder do gosto, eu quero 100 garrafas. Então era um cara que... Eu fui meio que aprendendo com essas situações assim, porque a gente é muito fácil, né? Quando você tem dinheiro, você chega lá e pega o mais caro, beleza. Mas queria aprender dos vinhos. Eu adoro um vinho tinto, então... E vocês conseguiam conviver assim, jantares, vingares... Porque a gente ia treinar em Fiorano, e aí em Fiorano, por exemplo, a pista só podia um carro por vez. Mas tinham dois carros. O que significava? Quando ele entrava no box, eu podia sair. Quando eu entrava no box, ele podia sair. Então era quase que um trabalho mais em conjunto ainda. Chegava de noite, a gente ia ali na redondeza de Modena, de Fiorano. Aliás, para quem nunca foi e quiser visitar esse museu, é sensacional. E aí vai comer no... Tem o Il Cavallino Rampante ou o Montana. Montana é o melhor restaurante ali da região de Bolonha que a gente ia, tomava um vinhozinho e no dia seguinte, pau. Pau de novo, treinando e fazendo as coisas. Então nós convivemos, nós tivemos um convívio e que foi muito bom. Se você falar assim, ele é igual você nos princípios que o seu pai te passou? Não. Bom, mas eu também não sou igual a você, você também não é igual a mim, que ninguém é. Então, está errado, está certo? Não. A gente só não pode julgar. Para mim é errado, mas eu vou julgar o que você está pensando, o que você está fazendo? Não. Então, no meu contrato, por exemplo, não tinha nada que ele era superior, que ele tinha mais. Como as pessoas falam, ah não, elas falam, é o contrato. Meu contrato não tinha. Eu fiz questão de falar, eu não vou assinar se tiver coisas que vai deixá-lo acima do meu. Eu quero igualdade. É isso, é isso. Não tinha nada que dissesse. Só que no dele estava escrito. Que ele era... É. Então, aí você começa a pensar, é trama? É não sei o quê? Cara, mas eu estava guiando pela melhor equipe. E assim, quando eu cheguei lá, com desenvolvimento, com tudo aquilo que eu consegui trazer, era eu que testava os pneus, era eu que testava a aerodinâmica, que aí os caras começaram a falar, pô, esse cara tem um feeling. E aí você fala, de novo, para o visionário, meu pai, meu pai, ele fala que muitas vezes eu parava no box e eu reclamava que estava carburação e tal, ele mexia às vezes, às vezes não mexia, por desconhecimento, e eu saía e falava se estava bom ou se não estava e disso eu fui aprendendo, entendeu? Desmontava o motor, mexia, eu gostava de estar no meio daquele aprendizado, eu queria ver como é que era um amortecedor por dentro, eu queria entender o que fazia um diferencial. E o diferencial, usando a palavra, foi isso. Quando eu cheguei lá, não era só a rapidez, era o entendimento que eu tinha pelo carro. Quando a Ferrari viu isso, falou, opa, vamos usar o cara. Quando eu vi que eles iam me usar disso, eu falei, uma hora vai ser para mim. Esses caras não vão conseguir continuar falando que é só Schumacher, só Schumacher, vai ter que ser para mim. Tanto é que na corrida que eu ganho, que eu largo em 18º, o Schumacher não está. Aquele tratamento foi de primeira a primeira. E aí quando o cara fala assim, vem, entra para o box. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque está todo mundo entrando para botar a pênalti de chuva. Eu falei, não, a pista está seca. Ele falou, não, você é doido. Eu falei, não, a pista está seca. Eu falei, lá para dentro está seco, aqui está molhado, mas deixa comigo. Aí o cara falou assim, cara, you crazy. Ele falou assim, mas se você for um doido consciente, você vai ganhar a corrida. Disso, eu ia ganhando muito ponto, porque eu ganhei a corrida mesmo. Então, o cara, meu, eles ficaram genuinamente felizes comigo. Só que entrava fim de semana, saía fim de semana, zerava a conta, não tinha um processo. Tanto é que depois de seis anos de Ferrari, eu falei, vou sair fora. Aí o cara, mas eu saí, eu tinha um sétimo ano no contrato, mas eu falei, aqui eu não estou tendo mais um crescimento. Então é aquela coisa, às vezes você está no topo do teu trabalho, mas você sai para alguma coisa que não é tão boa, porque você não está feliz. E eu estava procurando minha felicidade. Eu falei, cara, eu não vou ficar comendo bola com vocês fazendo isso. Por quê? Eu não, assim, aí você vai falar, Rubinho, você teria ganho sete campeonatos igual ele ganhou? Não. Ele era melhor que eu. Mas se ele era melhor que eu, 51, 49, ou 70, 30, isso a gente nunca vai saber, porque não estava livre o negócio. Que ele era, ele era, porque ele me ensinou mais do que eu ensinei ele. Mas era impressionante as coisas que aconteciam, que eu falei, ó, então, vamos, e foi quando eu fui para a Honda.